Na preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as instalações esportivas militares passaram por reformas. Lá vão treinar atletas brasileiros, civis e militares. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou hoje as instalações. O local também vai ser utilizado por delegações estrangeiras durante os Jogos. O Cefam foi ampliado e reformado com investimentos de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. O Centro Aquático recebeu melhorias, além do ginásio de lutas e um centro de reabilitação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, conheceu as principais instalações do centro e assistiu a uma apresentação sobre o apoio da Marinha ao esporte nacional, como o Forças no Esporte, que é realizado dentro do Cefam. O programa foi o responsável por despertar na jovem Emily Rosa a paixão pelo levantamento de peso. Acabei de participar de um campeonato para o Pan-Americano Sub-20, no qual fui em terceiro lugar. E foi meu primeiro ano como Sub-20, acabei de fazer 18 e estou muito feliz com meus resultados desse ano e espero alcançar novos objetivos também. Delegações estrangeiras também vão poder utilizar os equipamentos esportivos aqui do Cefam antes dos Jogos Olímpicos para poderem ambientar o seu treinamento na cidade. Já está confirmada a presença do boxe de Cuba, do futebol feminino da Nova Zelândia e também da delegação do atletismo da Jamaica. O Cefam está bem preparado, estamos em boas condições para receber e é uma honra muito grande receber esses atletas do mais alto nível que além disso vão contribuir com o esporte nacional também em função da convivência que eles vão proporcionar para os nossos militares e para os nossos atletas. Raul Jungmann falou sobre as ações de defesa e segurança voltadas para os Jogos do Rio de Janeiro e confirmou que 9 mil militares vão compor a Força Nacional que atuará na segurança interna das instalações esportivas. Portanto, nós vamos estar completos em termos das nossas necessidades da Força Nacional que inclusive fará a segurança interna dos Jogos. O ministro ainda afirmou que até agora não há previsão de ocupação de favelas durante os Jogos pelas Forças Armadas. Nós não identificamos hoje nenhuma necessidade adicional de que isso venha a acontecer. Qualquer ocupação depende de uma solicitação do governador do Rio de Janeiro. Ela não aconteceu até aqui. Raul Jungmann falou que com a recriação do Gabinete de Segurança Institucional que tem status de ministério, as ações de inteligência vão ganhar reforço. Nós teremos inteligência de todo mundo compartilhando e participando aqui conosco para que a gente possa ter Olimpíadas com segurança e paz.